Se eu olhar superficialmente para a minha vida, eu posso até ser induzido a acreditar que tudo o que acontece é fruto do meu trabalho e do meu esforço. Se eu olhar mais minuciosamente, é impossível não enxergar a mão de Deus o que Deus fez, o que Deus tem feito. E eu acredito que essa viagem também foi mais um capítulo dessa história. E eu acredito que essa viagem também foi mais um capítulo dessa história. E eu acredito que essa viagem também foi mais um capítulo dessa história. Esse é o país que nós visitamos. De cara, o fuso horário foi complicado. Cinco horas de diferença. Literalmente a gente trocou a noite pelo dia. Aquela coisa natural. Dorme até meio dia. O primeiro dia a gente tentou ainda lutar um pouquinho contra o sono, mas a gente acabou sendo vencido. Então, a parte do fuso horário foi bem complicado. E aí E aí E aí Em Paris nós conhecemos o Lucas, um cara nota mil, nosso brother, a gente acabou virando amigo, um cara incrível da banda Novo Tempo, inclusive é o cara, junto com o Anderson, o cara que fez as coisas acontecerem, que deu toda a entrada nessa tour, conhecemos também a Gi, conceituadíssima lá em Paris, inclusive se você precisar fazer propaganda pra minha amiga, fotos em Paris, se não me engano é isso aí o Insta dela, que fez um trabalho incrível também, fez vários cliques, peraí meu, vou embora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto